Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Depois do naufrágio, o Barca Arena decreta a situação de emergência após a tragédia ambiental. Aumentou o número de casos de violência contra a mulher. Até o final do ano, a Prefeitura de Belém pretende legalizar mais de 1.050 mototaxis. Outubro Rosa quer disponibilizar informações sobre o câncer de mama. E na entrevista de hoje vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. A Arcebispo de Belém entrega a relíquia de São João Paulo II à comunidade Caju. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. O município de Barca Arena decretou situação de emergência após a tragédia ambiental ocorrida no porto de Vila do Conde no início do mês. Os impactos com o naufrágio de uma embarcação com 5 mil bois vivos afetam as praias do município e a população. Uma tragédia ambiental pode ter dimensões catastróficas e afetar a flora, a fauna e os seres humanos. Desde 2012 existe no Brasil uma legislação que trata sobre a prevenção a desastres naturais. Cabe aos órgãos ambientais cobrar a execução. Todo local especificamente de porto é obrigado a ter um plano de emergência ambiental, onde ele vai acionar diversos órgãos ambientais, por exemplo, Capitania dos Portos, Secretaria de Saúde, que possa atender essa emergência. Ele é obrigado a fazer isso. Nesse caso não havia um plano de emergência voltado para essa situação, um plano de contingência voltado para essa situação. Acho que o licenciador e o empreendedor não consideraram essa possibilidade e isso tem dificultado agora. No dia 6 de outubro um navio naufragou no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do Pará. A embarcação transportava cerca de 5 mil bois vivos e mais 700 toneladas de combustível. Desde o acidente foi montada uma força-tarefa no município para avaliar os danos. A Defensoria Pública do Pará acompanha o caso desde o ocorrido. Tem outras problemáticas, tem a questão de dano ambiental, entre vários outros temas, mas o nosso foco vai ser a população. Como essa população, principalmente a população mais carente mesmo, os moradores do local, a população local, eles vão sobreviver. Repito, desde a parte do aspecto da saúde dele, mas dessa parte também econômica. Como eles vão sobreviver, garantir a sua subsistência, considerando que o rio, que era do que eles sobreviviam, hoje não está mais viável. A questão do turismo, que a cidade vivia também do turismo, hoje está inviabilizada. Enfim, foi todo um distrito que teve a sua economia parada por conta desse incidente e que está trazendo reflexos diretos na vida diária daquela população. Os defensores já fizeram um levantamento das famílias atingidas e vão pedir judicialmente um auxílio alimentação para as vítimas. A defensoria focou a atuação justamente no atendimento das pessoas. As pessoas, depois de ocorrido o dano ambiental, ocorrido o naufrágio, as pessoas se viram numa situação muito delicada, porque foram desprovidas muitas das suas moradias, porque tiveram que se retirar devido ao mau cheiro, e também muitas da sua própria subsistência, porque a praia foi interditada de imediato. Então, elas são pessoas que têm uma economia de praia, de rio, tiravam dali a sua subsistência no dia a dia, como os barraqueiros, os pescadores, os vendedores ambulantes, que vendiam seus produtos na praia para os frequentadores daquele balneário. Diante do impacto ambiental causado pelo acidente, o IBAMA emitiu uma nota técnica, recomendando a incineração da carcaça dos animais. A equipe de emergência ambiental constatou que as carcaças que estavam boiando dentro da área de contenção do óleo ofereciam um risco de rompimento dessa barreira de contenção. É uma barreira de contenção que é feita para segurar o óleo superficialmente, não um objeto sólido. Principalmente um objeto nessas proporções e vários objetos. Então, foi notificada a Companhia Docas do Pará a retirar essas carcaças da área de contenção e dar a destinação adequada. A destinação adequada, no nosso entendimento, seria a incineração. Por quê? Porque você vai reduzir a quantidade do líquido presente na carcaça, você vai queimar esse óleo combustível marítimo que está aderido, esse óleo combustível marítimo é considerado de potencial causador de câncer. Então, você queima aquilo, você tira esse potencial dele na natureza de provocar o câncer pelo simples contato. Então, a destinação mais adequada seria essa. Outra destinação adequada, prevista na legislação, é o uso de aterro sanitário. Ou uma estrutura semelhante, desde que devidamente licenciada. Neste momento, a preocupação é que os impactos locais não adquiram proporções regionais, prejudicando mais famílias e poluindo mais rios. E os restos mortais dos bois que se soltaram da barreira de contenção colocada na praia de Vila do Conde, em Barcarena, já começaram a ser retirados. A barreira foi criada após o naufrágio do navio de bandeira libanesa na última terça-feira, no porto de Vila do Conde. As carcaças dos bois começaram a ser retiradas da praia. Ficou definido que uma parte dos animais mortos vai ser enterrada em uma área a 20 quilômetros de Barcarena e a outra em um terreno da Companhia das Docas do Pará. O IBAMA também pediu a colocação de uma manta especial onde deve proteger o lençol freático desses locais onde os bois vão ser enterrados. E na nossa entrevista de hoje, vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. Nossa entrevistada é a coordenadora desse setor na Secretaria de Saúde do Estado, Ana Cristina Beltrão. Não é isso, Patrícia? A você aí de casa que quer participar aqui da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Você já sabe, diz a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Adora, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando como funciona esse processo de morte encefálica, como é que é diagnosticado. A senhora explicou um pouquinho na reportagem, mas a gente justamente esclarece em mais detalhes. Na verdade, o processo de doação, ele começa com a identificação desse paciente. O paciente que entra em algum hospital e não responde aos estímulos vitais, isso é observado pela equipe médica que o assiste e que o recebeu. Não respondendo esses estímulos vitais, mas abre-se, então, o protocolo de morte encefálica. A resolução do Conselho Federal de Medicina, onde afirma que o protocolo de morte encefálica, ele só é concluído mediante três etapas, ele é um dos protocolos mais rigorosos do mundo, onde essas etapas incluem dois exames clínicos, na verdade, são duas baterias de exames clínicos, um realizado e aberto pelo intensivista que está ali de plantão. Seis horas depois, essa mesma bateria de exames é repetida e, normalmente, já é um outro médico plantonista que está lá e vai realizar essa bateria de exame. E o terceiro, que é o exame complementar agora, uma imagem do cérebro para verificar, então, o fluxo sanguíneo e atestar se esse cérebro realmente está morto ou não, confirmando, então, os exames clínicos. Agora, este último é assinado e comprovado e feito por um neurologista. Ou seja, são médicos diferentes que participam de um protocolo de morte encefálica para poder atestar se este paciente realmente está em morte encefálica. O exame complementar, ele finaliza esse processo e, então, o paciente é declarado morto. A partir desse momento, então, a família é consultada para, justamente, autorizar ou não a doação dos órgãos? Sim, a partir desse momento, o médico, então, dá a notícia para a família de que seu ente querido está morto e, a partir daí, o coração, claro, paciente em morte encefálica, ele está morto, mas o coração ainda bate. Tudo isso é muito esclarecido para a família e, então, nesse momento, a família é informada sobre o que é doação e ela vai ter a oportunidade de decidir se vai doar ou não aqueles órgãos. E a família é quem determina a quantidade de órgãos a serem retirados e quais devem ser retirados? Sim. Como é que funciona? A família é quem autoriza quais são os órgãos que ela quer que seja retirado. Se ela optar por ser retirado todos, os que puderem ser aproveitados naquele local, naquele estado, então, vão ser retirados. No caso, no Pará, os doadores que aqui são identificados, são captados, são retirados os rins, fígado, a córnea, que, na verdade, é um tecido, não é um órgão, mas é retirado, e o coração. O rim e o fígado também são órgãos que também podem ser doados por pessoas vivas, não é, doutora? Como é que funciona esse protocolo para a doação de uma pessoa que ainda está viva? Sim. A doação entre vivos, como ela pode ser feita também com pessoas não aparentadas, há exigência de uma autorização judicial para que se evite, então, o comércio de órgãos entre doador e receptor. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse, por exemplo, qual a importância, então, da pessoa declarar a família, né, que gostaria de, depois da sua morte, doar, que seus órgãos fossem doados? Porque é a família que autoriza, na verdade, né? É. Antigamente, a questão da doação de órgãos, ela era dada na carteira de identidade. Mas, a partir de 2000, esse modelo, na verdade, o modelo espanhol que foi trazido para o Brasil, não funcionou, porque em muitas carteiras de identidade, né, trazia que a pessoa não era doadora e ela, na verdade, era e queria ser um doador ou vice-versa. Como esse modelo não funcionou no Brasil, então, a lei, ela foi alterada, ela foi revogada, né, e então, a família ficou com essa condição. Então, a família, hoje, é quem autoriza. Agora, é bem verdade, que quando a pessoa quer ser um doador, é muito importante que ela informe para a família, porque no momento de uma decisão familiar, quando ela sabe da vontade do ente querido, que perdeu, ela normalmente opta pelo aceite da doação. E após esse procedimento da doação, o corpo naturalmente, obviamente, é devolvido à família para que sejam feitos o velório, enfim, o sepultamento. Existe algum procedimento que é feito no corpo da pessoa após a doação? A doação de órgãos, ela é, ela ocorre por meio de uma cirurgia. Uma cirurgia como outra qualquer, mas após a retirada, é feito o preenchimento com próteses para que o corpo não seja mutilado e essa reconstituição de entrega do corpo condigno para a família que fez a doação de órgãos, ela está prevista em lei e o não cumprimento dela da cadeia. Após quanto tempo, doutora, da doação feita, o corpo é devolvido à família? Ah, imediatamente após a retirada, claro, com o cumprimento de todo o protocolo finalizado, reconstituído o corpo, né, e então esse corpo logo em seguida é entregue para a família. Agora existe uma lista de espera, né, por exemplo, quando o órgão é retirado, como é que é feito o direcionamento para essa pessoa que espera por um órgão para fazer o transplante? A fila de espera, dependendo de cada órgão, ela tem uma especificidade, mas no geral ela funciona por ordem de inscrição, então uma pessoa que se inscreveu ontem, ela vai concorrer por primeiro do que uma que vai se inscrever hoje. Então é por ordem de inscrição, tem alguns órgãos, como no caso o rim, exige a compatibilidade do sangue e também a compatibilidade HLA, que é uma compatibilidade tessidual. Por exemplo, um doador do tipo O positivo serão selecionados somente os receptores O positivo. Os A positivo, AB e etc., eles não vão participar, porque já há uma incompatibilidade do sangue. Isso quem faz, não é no olho, feito uma seleção manualmente. Há um sistema de informática que foi construído, então, pelo DataSus, através do Ministério da Saúde e esse sistema, ele é nacional. Todas as centrais de transplantes têm acesso e ali, então, esse sistema, ele foi criado nesse sentido dele mesmo fazer, então, essa seleção. Então, a seleção, ela é feita por ordem de inscrição, por compatibilidade e alguns critérios específicos para cada órgão que isso estudo está nesse sistema inteligente que vai fazer essa seleção. Mas quem realiza a seleção mediante os dados do doador e dos receptores que ali já estão é somente a central de transplantes do Pará. Ainda há uma falta de informação de profissionais da saúde no quesito doação de órgãos. Então, isso ainda está sendo, já há algum tempo, já está sendo trabalhado. A central de transplantes continua nesse trabalho de informação, especialmente para esses profissionais e também é para a família. Sabemos que a família, ela só recusa, o paraense, ele é extremamente solidário. E observamos a recusa da família quando realmente ela não tem acesso à informação. Então, evidentemente que tem que se esperar o momento correto de se conversar com essa família, porque ele está vivendo um momento de dor, de perda e, de repente, essa abordagem para a doação. Mas, na maioria das vezes, quando essa família, ela conhece sobre a doação, sabe como se dá o processo e tem a consciência de que o protocolo de morte encefálica, ele é realizado cumprindo a lei. No Brasil, é um dos protocolos e uma das leis mais rigorosas do mundo. E isso é seguido porque a central de transplantes é quem monitora e coordena as doações a nível de Estado e é um braço do Ministério da Saúde Nacional. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E agora vamos falar sobre o Enem. Dos mais de 56 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio no Acre, menos de 60% visualizaram o cartão de inscrição no site do INEP, o que equivale a pouco mais de 33 mil inscritos. O acesso é necessário para que o candidato tenha informações sobre o local da prova, pois, pelo primeiro ano, os cartões não serão enviados para a casa dos estudantes. As provas serão realizadas no dia 24 e 25 de outubro. No primeiro dia serão realizadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com duração de 4 horas e 30 minutos. No segundo dia é a vez de Linguagem, Matemática e Redação, com duração de 5 horas e 30 minutos. Os cartões de inscrição estão disponíveis no endereço enem.inep.gov.br barra participante. Para verificar as informações, é necessário informar o número do CPF e a senha. E ainda falando em educação superior, as aulas na Universidade Federal do Pará devem ser normalizadas apenas na próxima segunda-feira, de acordo com o anúncio oficial da retomada do calendário acadêmico divulgado após reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. O calendário deste ano foi ajustado para repor os 36 dias de aula do primeiro semestre de 2015, paralisado no dia 28 de maio, pela greve dos servidores, docentes e técnico-administrativos. E ainda as aulas do segundo semestre ainda não iniciadas. E agora vamos falar sobre violência. Dados da Polícia Civil indicam aumento no número de violências contra a mulher. Até julho deste ano foram registrados quase cerca de 4 mil casos. Os dados da Polícia Civil mostram que de janeiro a julho de 2015 já foram registradas mais de 3.800 ocorrências de violência doméstica contra a mulher. Um aumento de mais de 5,8% em relação aos anos de 2014 e 2013. Em 2014 foram registrados mais de 16 mil boletins de ocorrências de violência contra a mulher em todo o Estado. A violência física lidera as ocorrências, com 32%, seguido da violência psicológica, com 26%, e a violência moral, com 13%. Denúncias de violência contra a mulher devem ser realizadas através do número 181 e 180 ou em qualquer unidade da Delegacia Civil. E você acompanha ainda nesta edição. Até o final do ano, a Prefeitura de Belém pretende legalizar mais de 1.050 mototáxias. Outubro Rosa quer disponibilizar informações sobre o câncer de mama. Arcebispo de Belém entrega relíquia de São João Paulo II à comunidade Caju. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de trânsito. Para fugir de engarrafamentos, muitos preferem transportes mais leves e com trafegabilidade. É o caso dos mototáxis. Aqui em Belém, o serviço foi regulamentado em 2013. Hoje, 1.650 operam autorizados. E até o final do ano, a Prefeitura de Belém pretende legalizar mais 1.050 mototáxis. O serviço é um dos mais procurados pela população, seja pela agilidade ou pelo preço. É mais rápido. É mais rápido. Aí eu chego daqui, eu moro até perto daqui, mas é mais rápido de chegar, né? Porque às vezes é mais rápido, né? Porque às vezes é mais rápido chegar no lugar onde a gente vai. Os mototáxis estão espalhados pelas ruas de Belém. Contudo, pouca gente sabe identificar os regularizados. Há dois anos, a Prefeitura de Belém autorizou o serviço e desde então, 1.650 conseguiram se regularizar. Dimas passou pela primeira turma de mototaxistas legalizados. Existe, existe uma certa burocracia, mas assim, a gente entende que é necessário, porque a gente tem que fazer uma triagem, tem que ter documentos que... Muitas pessoas que não estão enquadradas no que eles querem, a ser móvel lá, por exemplo, dois anos de habilitação, é obrigatório. Muita gente não tem esse período, muita gente não está nesse prazo, nesse tempo de carteira, então não pode entrar no processo. Outros documentos, antecedentes criminais, enfim, são vários documentos. Como o serviço de mototaxi foi autorizado em Belém desde 2013, hoje, aquele que for flagrado nas ruas sem autorização e operando o serviço, imediatamente é autuado, multado e tem a moto apreendida. Para identificar o mototaxista regularizado, é preciso estar atento a alguns detalhes. A moto tem que ser branca com o número da permissão estampada nos dois lados. O capacete também é branco e possui a mesma numeração da moto. E o condutor deve estar uniformizado com o símbolo da Prefeitura de Belém. Para conseguir a legalização, o candidato precisa estar dentro de alguns critérios. Os critérios são definidos em lei, então, para você participar, o pré-requisito é que você tenha, no mínimo, 21 anos, que tenha, pelo menos, dois anos de carteira de habilitação na categoria A, e seja proprietário do veículo. Esses são os critérios principais. Além do mais, por ser um serviço público, necessariamente você tem que ter como atividade principal. Ou seja, o seu emprego deve ser de mototaxista. Fora outras situações que são exigidas, tipo, um curso de qualificação para você operar esse serviço. Até o final deste ano, serão regularizados mais 1.050 mototaxis na capital paraense. Quem já passou pelo processo sabe as vantagens. Dá mais um respaldo para a população, em termos de segurança. São mototaxistas capacitados, pagamos seguro de vida, essas coisas. Então, isso é muito importante para que as pessoas venham contar com o nosso trabalho. Dos 200 mototaxistas que estavam pendentes junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém, 87 profissionais e os respectivos auxiliares não se recadastraram e devem ser descredenciados, não podendo mais oferecer o serviço em Santarém, no oeste do Pará. O primeiro prazo para o recadastramento foi de 3 de agosto a 1 de outubro, mas devido ao fato de 200 profissionais autorizados deixaram de comparecer à SMT para atualizar os dados, o prazo foi estendido até a última terça-feira. A Secretaria de Estado de Educação do Amapá iniciou esta semana a primeira etapa do processo da chamada Escolar Unificada 2016 para escolas estaduais e municipais de Macapá e Santana. Devem se inscrever nesta primeira etapa, feita apenas pela internet, todos os alunos que ficaram de fora da rede estadual de ensino no ano de 2015, ou os que estão em processo de mudança de nível de ensino, mudança de bairro ou de município. Para o ano de 2016, o processo será feito de maneira unificada, onde as inscrições serão simultâneas para escolas estaduais e municipais. O objetivo da chamada escolar é aperfeiçoar o planejamento da oferta de vagas para cada ano letivo. De acordo com a SEED, os pais ou responsáveis dos alunos deverão preencher os dados pessoais no endereço www.chamadaescolar.ap.gov.br com a série e a unidade escolar que tiverem a intenção de matricular o estudante. E agora nós vamos falar de combate ao câncer. O mês de outubro é dedicado à prevenção ao câncer de mama. O mês é identificado como outubro rosa e celebrado no mundo. As ações envolvendo diversas atividades direcionadas à população sobre a doença, formas de prevenção e tratamento estão sendo realizadas em Belém. Antes de qualquer coisa, é importante saber que toda alteração no corpo deve ser analisada por um médico. Com relação ao câncer de mama, essa dica vale ainda mais, pois o tumor é silencioso e a maioria das mulheres aqui no Brasil só o descobrem em estado avançado. O aumento do número de mulheres diagnosticadas com câncer de mama se deve, entre outros aspectos, às mudanças sociais. A jornada dupla de trabalho associada ao consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, bem como a obesidade, o sedentarismo e a má alimentação, contribuem muito para o desenvolvimento da doença. Sendo que o câncer de mama é mais frequente. E o câncer de mama vem crescendo com a mudança do hábito de vida da paciente. Então as mulheres vão tendo o filho cada vez mais tardiamente, a mulher cada vez mais com o estresse da vida social, com as cobranças, jornada dupla de trabalho, em casa, no trabalho de estilo profissional, tendo o filho cada vez mais tarde e o número de filhos cada vez menores. Outros fatores também contribuem para o desenvolvimento da doença, que está associada, entre outros aspectos, ao envelhecimento. O convívio social onde ela convive, que é o leito familiar, isso influencia em 10% também a herança genética que herda de pai para filho, também essa herança genética pode influenciar. E também o envelhecimento, cada vez mais as mulheres também estão vivendo mais, a medicina evolui e a mulher cada vez vivendo mais. E o fator de risco primordial, tirando esses outros fatores, é a idade. O pico de idade para a manifestação do câncer de mama é por volta dos 50 anos nas mulheres e de 60 anos nos homens. Embora a doença seja rara no sexo masculino, é possível. A estimativa é um homem para cada 100 mulheres com câncer de mama. Só que, logicamente, alguns cânceres já começam a ser diagnosticados por volta de 40 anos. Podemos diagnosticar antes dos 40, por volta de 30, em alguns casos raros, 20 anos de idade. O mais frequente é 50 anos de idade. O pico de idade na mulher é por volta dos 50 anos de idade. No homem, também o câncer de mama pode ser ocasionado no homem, é por volta de 60 anos, são 10 anos depois do pico na mulher. O câncer de mama tem cura, mas precisa de diagnóstico precoce. Sendo que na nossa região, infelizmente, o diagnóstico é um pouco tardio, por volta de 30% já são diagnosticados em estadio avançado. Em alguns casos, 20% são diagnosticados no estadio que a gente gostaria de ser diagnosticado. Então, a nossa incidência em pacientes em estadio inicial é em torno de 20% e 30%. Nós achamos ainda muito baixo. Comparado com os americanos, em torno de 60% é diagnosticado no estadio inicial. É possível evitar a doença com mudanças de hábitos, exames periódicos e até medicamentos. Existem formas de a gente tentar fazer uma profilaxia. A profilaxia do câncer de mama seria, primeiro, a gente ter um autocuidado. Primeiro, conhecer seu corpo, identificar alguma normalidade no seu corpo, procurar atendimento médico. A outra é procurar um mastologista por volta de 40 anos de idade, começar a fazer mamografia regularmente, conforme a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E existem outras maneiras de se prevenir, não só a mudança de hábito de vida, mas também em alguns casos de pacientes que têm alto risco de câncer mamário, você pode também tomar medicamento, que é chamado quimio-profilaxia. Eu uso tamoxifeno, haloxifeno, e a paciente pode estar também ajudando a diminuir a incidência do câncer mamário naquelas pacientes que vão ter benefício. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Lábia, no estado do Amazonas, o tempo será parcialmente nublado. O dia fica quente e sem previsões de chuva. A temperatura mínima pode ficar em 25 graus e a máxima em 35. Na capital do Acre, o início do final de semana terá o tempo fechado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. E no município de Viseu, no nordeste paraense, o sol predomina durante o dia. O tempo fica quente e seco, sem possibilidades de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus e máxima de 32. Dados divulgados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito informam que cerca de 40% da população adulta está endividada. Quase 2,5 milhões de consumidores tiveram os nomes incluídos no cadastro de devedores nos primeiros nove meses de 2015. No final de setembro, o número chegou a 57 milhões de consumidores, o que equivale a 38% da população adulta do Brasil, na faixa etária de 18 a 94 anos. Os atrasos no pagamento de contas de serviços básicos, como água e luz, foram os que mais cresceram e chegaram a 12,5% entre setembro deste ano e o mesmo período de 2014. As dívidas bancárias, incluindo pendências com cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e seguros, subiram 10%. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, não deve haver redução da inadimplência no final do ano, como sempre acontece devido à recessão econômica e à alta inflação. A Receita Federal libera hoje o lote com mais de 30 milhões em créditos para cerca de 20.400 contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. Na consulta à página da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. Caso o valor da restituição não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 para as capitais, 0800-729-001 para as demais localidades e 0800-729-0088, que é um telefone especial e exclusivo para pessoas surdas, para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Ao todo, 1.264.493 contribuintes em todo o Brasil deverão receber R$ 1.500.000.000 em créditos. E o lote multi-exercício de restituição também contempla restituições dos exercícios de 2008 a 2014. E vamos juntos homenajar Belém em seus 400 anos, envia fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. Belém possui uma relíquia de João Paulo II. O sangue do Papa foi enviado da Cracóvia, na Polônia, e foi entregue à comunidade Casa da Juventude para legitimar a presença real de São João Paulo II na igreja que será inaugurada pela comunidade. A relíquia foi entregue pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. A comitiva da Casa da Juventude foi recebida pelo arcebispo de Belém. Das mãos do fundador da comunidade Caju, Cônego Raul Tavares, Dom Alberto Taveira recebeu as relíquias de São João Paulo II. Na peça está presente uma gota do sangue do Papa. Nós fizemos o pedido no mês de setembro, a resposta foi praticamente imediata. O cardeal Stanislaw Divich, que é o arcebispo de Cracóvia, que é meu amigo pessoal, foi secretário de João Paulo II, respondeu imediatamente e aí o secretariado da causa de canonização de João Paulo II nos respondeu e enviou com muita rapidez. Cada altar que é dedicado, há um costume da igreja de colocar ali a relíquia de um santo. A comunidade Casa da Juventude foi fundada há 56 anos em Belém e por ocasião da inauguração da igreja dedicada a São João Paulo II, solicitou ao escritório de postulação da causa de beatificação e canonização do Papa uma relíquia do santo. A resposta foi imediata. O pedido em nome da Arquidiocese de Belém foi enviado dia 14 de setembro deste ano. Nas vésperas do sírio, as relíquias estavam em posse da igreja de Belém com o certificado de autenticidade. Para nós representa uma presença virtual de João Paulo, ter uma relíquia dessa não é qualquer um. E a rapidez com que mandaram, pelo pedido de Dom Alberto, chegou logo. Nós só temos que agradecer essa preciosidade e confiar e incentivar a devoção a ele. A relíquia será colocada no altar da igreja, como símbolo da presença real de São João Paulo II. Eu acho que é uma forma de nos incentivar a perceber que nós estamos no caminho certo, com todas as dificuldades que são normais na luta do dia a dia, mas que o trabalho com a juventude, com os adultos e com as famílias, ele está no caminho certo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser acessar os nossos vídeos, entre no portal www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! Legenda Adriana Zanotto